Consoante convocação nos termos regimentais de 14 de abril de 21, feita aos senhores parlamentares Alexandre Freitas, vice-presidente da comissão, Marta Rocha, Chico Machado, Zeidã, Márcio Pacheco e Rosenberg Reis, membros efetivos, e os senhores deputados Marcelo Cabelereiro, Eleomar Coelho e Valdeque Carneiro, membros suplentes da comissão, para que hoje, dia 19 de abril de 21, segunda-feira, às 13 horas e 30 minutos, por meios digitais, via essa plataforma Zoom, fizéssemos a presente audiência pública com a seguinte ordem do dia. Debater o projeto de lei 39.95 de 21, de autoria do Poder Executivo, mensagem 9 de 21, que estabelece tratamento tributário especial para as empresas produtoras de energia termoelétrica beneficiadas pela lei 9.2.14 de 17 de março de 21, e que implementarem novos projetos de geração de energia no Estado do Rio de Janeiro, a partir do gás natural, conforme autorizado pela cláusula 13ª do convênio ICMS nº 190-17, aderindo aos artigos 422 e 429, parágrafo único, item 2, ambos do decreto paulista, 45.490-00, que é o regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. Presentes, os deputados Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. E ainda os presentes, o Poder Executivo, a Secretaria de Estado e Fazenda, representada pela Priscila Sacalém, a CEPLAG, representada pelo João Bosco, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representada pelo... Leandro, desculpe. Guilherme Pionte, deputado. Quando você botou o nome errado aí na frente, eu já ia ler novamente. Guilherme Pionte. Aqui ainda presentes, o Rodrigo Barreto Pinho, a Karine Cuesta, representando aqui o nosso Ministério Público. Hoje a gente está bem, né, Karine? Não dá nem tempo, né? O Celso Matos, a Catiana Bilda, o Edmundo Alfredo, e o Márcio Pacheco, que eu já tinha me referido, que ele estava presente. Hoje é dia de jejum, né, Márcio? Hoje é dia de jejum. Bom, uma explicação geral para vocês entenderem um pouco o porquê dessa audiência pública. O Estado do Rio de Janeiro fez aprovar o mensagem do Executivo, que por decisão do Parlamento, em audiência pública, um projeto com muitas emendas, projetos de lei que versava exatamente sobre esse termo do leilão e a implementação de novas usinas termoelétricas no Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto de lei, depois de intensa discussão, virou lei e que se transformou na lei que eu acabei de ler aqui, em 9.214 de 21. veja que ela é bem bem recente bem recente ela é de 17 de março quando o projeto aqui aprovado foi para o Executivo o Executivo respaldado em reuniões internas eu suponho eu só suponho entre o desenvolvimento econômico a Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado resolveu vetar o artigo 3º desta lei 29.1 9.214 de 21 visto que houve uma compreensão que a lei estaria tratando de dois artigos distintos no mesmo projeto de lei artigos relativos ao decreto do próprio Estado do Rio de Janeiro e artigos relativos ao regulamento do ICMS do Estado de São Paulo então vetou e a lei foi sancionada e o Poder Executivo ficou de a posteriori mandar um outro projeto de lei para tratar da questão especificamente do diferimento que havia sido vetado e esse projeto de lei chegou na casa sob o número 3995 de 2021 que hoje entra em processo de discussão visto que quando foi a pauta recebeu os pareceres pela pela constitucionalidade e no mérito favorável e recebeu 19 membros então hoje nós vamos conversar discutir um pouco exatamente seu projeto e as suas emendas então queria saber entre os três representantes do Executivo quem falaria primeiro se a Priscila se o Piundi ou se o João Bojo deputado se fala uma questão de ordem não deputado Márcio Pacheco eu queria já na proposta de vossa excelência solicitar a Priscila que faça o primeiro encaminhamento eu acho que a gente ouvindo a fazenda já começa a delinear o nosso encaminhamento pode ser? senhor deputado Márcio Pacheco vossa excelência além de membro da comissão a líder do governo eu falo sempre pela minoria então pela maioria doutora Priscila Sacaleg por favor boa tarde a todos boa tarde deputado Gustavo demais parlamentares aqui presentes cumprimento na pessoa do presidente deputado Gustavo só um minutinho que a gente está botando o fone aqui bom então com relação a esse projeto de lei que a gente tem para dizer em nome da Secretaria de Fazenda em primeiro lugar como bem asseverado pelo deputado Luiz Paulo houve um veto por parte do Poder Executivo ao projeto de lei que deu origem a lei 92.14 e esse veto se deu especificamente em razão de uma questão que a gente já vem falando algum tempo aqui quando a gente vai falar de cola que é a questão do mix de benefícios quando a gente vai colar um benefício fiscal a lei complementar 160 e o convênio 190 eles dão margem a cola ser idêntica ou menos benéfica para o contribuinte o benefício ser mais oneroso ou idêntico e o risco da gente fazer um mix de colas trazendo dispositivos de diferentes estados ou de diferentes normas para uma única norma é justamente da gente dar origem a um benefício melhor e isso a gente pode correr o risco de sofrer controle pelos órgãos questionamento desculpa pelos órgãos de controle como a gente viu aí acontecendo anteriormente em outras leis aprovadas e também a gente corre o risco de ser excluído do regime de recuperação fiscal com questionamentos do conselho de recuperação fiscal então queria já de pronto deputados e demais presentes trazer para cá a oportunidade que nós estamos tendo hoje de votar uma nova lei e dizer que esse é o caminho que a gente deve seguir daqui para frente sempre que a gente quiser colar um benefício fiscal a gente está falando de coisas absolutamente diferentes apesar de serem do mesmo assunto mas o regulamento de ICMS de São Paulo fala da aquisição interna do gás natural para a termoelétrica e a lei aprovada ela fala da importação do gás natural então elas não se misturam e elas estão perfeitamente em harmonia a proposta desse projeto de lei com a lei já votada e aprovada estão em harmonia como dois instrumentos jurídicos distintos dois atos normativos distintos para além o que a Secretaria de Fazenda também gostaria de trazer é que todo projeto de lei que traz benefícios fiscais tem que ser acompanhado pelo respectivo estudo de impacto então nesse caso do projeto de lei 3995 hoje em discussão aqui a gente gostaria de ressaltar novamente a exigência do artigo 113 do ADCT e do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal que exigem o respectivo estudo de impacto para que a lei possa passar a vigorar por enquanto deputado essas eram as nossas considerações confirmando ratificando novamente que a cola tem que ser idêntica a lei que a gente está pretendendo colar no caso aqui os artigos 422 429 do regulamento semestre de São Paulo e é nessa esteira nessa toada que a gente tem que seguir para dar segurança jurídica e como a gente já viu que é desejo do legislador e também do executivo vide que esse segundo projeto de lei é uma mensagem desenvolver tanto o mercado de geração de energia quanto de gás natural no estado do Rio de Janeiro muito obrigada agradeço doutora Priscila arguo ao representante do desenvolvimento econômico se vai Guilherme Piundi se quer fazer o uso da palavra deputado boa tarde eu acho que a Priscila já utilizou da palavra de forma bem satisfatória do que o governo pensa a existência do projeto realmente é para a gente incentivar a indústria do gás no estado do Rio de Janeiro de uma forma competitiva e acho como a representante da fazenda já mencionou longe de nós que tenhamos aí o objetivo de uma lei que depois não possa ficar em pé ou que fira o regime de recuperação fiscal ou mesmo as normas do CONFAS então a gente está trouxe a discussão através de mensagem do governo para a Assembleia e obviamente esperamos que as emendas ou qualquer alteração que seja manifestadas na lei sejam a trazer segurança jurídica aos participantes por enquanto só isso deputado obrigado Guilherme Piundi o doutor João Bosco da CEPLAG se vai querer fazer usar a palavra registrando já a presença também do deputado Helio Marco Abre seu som João Bosco Abre seu som Corroboro o nosso amigo Guilherme a doutora Priscila realmente colocou as informações de maneira clara realmente o Rio de Janeiro precisa garantir ganhar a confiança dos investidores e para o nosso estudo do que foi proposto é exatamente o que a gente está conseguindo olhar para frente e conseguir entregar e agora vamos caminhar para essa validação para a CEPLAG a gente concorda com o processo que está aberto aqui Muito obrigado doutor João Bosco eu vou primeiro dar a palavra para o senhor Guilherme Penteado diretor de regulação de gás natural a sul o que disse que teria um outro compromisso às 14 horas então por favor doutor Guilherme Penteado Boa tarde doutor deputado Luiz Paulo presidente dessa comissão gostaria de agradecer pela GNA do convite cumprimento também aí a todos e gostaria de registrar aqui com grande satisfação que o assunto que a gente vem acompanhando desde 2018 quando teve um leilão de 2018 que é um leilão nacional e que nós identificamos que havia uma falha de competitividade dos projetos localizados no estado do Rio de Janeiro contratamos e apresentamos um resultado revelador da falta de competitividade dos projetos do Rio de Janeiro em julho de 2019 do governo do estado do Rio de Janeiro e que deu origem em toda essa discussão então nós ficamos muito contente em ver como essa discussão resultou na lei que foi aprovada lá no projeto de lei que exultou na lei 9.214 e falando em um projeto que nós percebemos o impacto econômico que nós já estamos na fase final de implantação do nosso primeiro projeto em que nós investimos 5 bilhões de reais criamos mais de 15 mil empregos indiretos 11 mil carteiras assinadas durante a fase de implantação mais de 35 milhões em compensações socioambientais então nós estamos vendo na prática todo o impacto econômico que essa lei pode resultar para o estado do Rio de Janeiro então gostaria de agradecer novamente me coloco aqui na total disposição dos senhores e que realmente nós estamos muito satisfeitos em ver o deslinde dessa discussão toda que resultou na lei e agora nessa adaptação da lei muito obrigado eu agradeço Guilherme eu vou fazer aqui as duas primeiras provocações e depois vou abrir para quem desejar se inscrever como a gente faz toda a audiência pública a gente começa pelo executivo bom primeiro doutora Priscila Sacalei a senhora disse claramente que a legislação do incentivo deve reproduzir na íntegra o que está dito na espécie que está sendo colada então eu fui lá no no regulamento do ICMS de São Paulo que está escrito no artigo segundo do projeto de lei o seguinte o lançamento do imposto incidente nas sucessivas operações internas com gás natural a ser consumido em processo de industrialização e usina geradora de energia elétrica por aí vai mas está escrito o lançamento imposto incidente nas sucessivas operações internas com gás natural o decreto paulista diz o seguinte o lançamento do imposto incidente na saída do gás natural a ser consumido e não nas sucessivas operações internas a primeira questão que eu coloco porque não é na saída do gás natural se essa é a redação do decreto paulista deputado essa questão inclusive já foi objeto de uma conversa entre nós no passado não sei se o senhor se recorda o artigo 422 do regulamento do ICMS já teve essa redação que o senhor está lendo mas hoje a redação atual dele é nas sucessivas operações internas é só por isso que a redação está desse jeito porque já foi alterada a redação lá no no regulamento paulista tem a redação antiga e a nova a que a gente colocou é a nova as sucessivas então a senhora por favor vem para mim posar até a nova redação porque eu só encontrei a antiga perfeitamente deputado a segunda questão é que essas usinas elas elas não existem elas não existem elas serão claramente aquelas que forem definidas no processo licitatório então nós só teremos as usinas se os grupos empresariais ganharem a licitação para fazê-la no estado do Rio de Janeiro por via de consequência usinas instaladas não tem nenhum benefício direto só concorda com isso deputado me parece que tem uma emenda que é muda essa situação e abrange também os projetos já instalados no estado se não me falha a memória da deputada Marta Rocha emenda eu duvido que a deputada Marta Rocha tenha feito assim ah é o contrário então é o contrário deputado a única emenda o que daria para fazer essa compreensão que eu vou sugerir a rejeição é a emenda aditiva 19 que da nova redação artigo 2º da lei 9214 de 20 fica concedida as empresas ao consórcio termoelétricas o hidrelétrico enquadrado no inciso 1 e 2 parágrafo 1º artigo 1º desta lei não tem que não tem que no meu entendimento para não dar dúvida interpretação inserir inciso 1 e 1 porque se a gente for no inciso 1 pode ser que dê essa compreensão mas quanto a essa emenda claro aqui é o âmbito de discutir não o âmbito de decidir porque eu tinha uma palavra do plenário mas eu vou encaminhar ao deputado Márcio Pacheco a posição de que ela não seja acatada mas ainda dentro dessa linha se só são usinas novas que vierem vencer a licitação para dar competitividade até acredito que como falou aqui o doutor Penteado por favor um canal de comunicação aberta como colocou aqui o doutor Penteado eu acho que o Porto Açú é um atrativo regional muito interessante mas eu estou voltando a esse tema porque lá pelas tantas o executivo diz que não tem benefício fiscal não haverá redução de benefício fiscal e por via de consequência não tem como demonstrar o artigo 14 da RRF nem tampouco o 113 da DCP eu pergunto a senhora doutora Priscila Kalem se a senhora confirma isso desculpa deputado eu não consegui entender a sua pergunta perfeitamente a senhora falou de quais são os preceitos dos convênios sobre a cola eu até tenho minhas discordâncias mas não é o momento de a gente falar sobre esse tema porque a matéria é vencida aqui mas entre além dos convênios a senhora falou a questão do cumprimento do artigo 113 da DCP e do artigo 14 da RRF regime de recuperação fiscal mas o executivo quando manda essa mensagem exatamente por não ter ninguém para usufruir só se vencer a licitação então só teria benefícios econômicos a computar na geração de emprego e aumento de renda e somente a partir daí é que viria o benefício do diferimento então por via de consequência não veio nenhuma estimativa de impacto econômico orçamentário e fiscal então estou perguntando a vossa senhoria se vossa senhoria confirma essa premissa que não há esse impacto a se medir agora deputado o mais importante é para quando a lei for produzir efetivamente os seus efeitos e aí sim a lei de responsabilidade fiscal e o ADCT terão que ser observados sob pena da gente perante o regime de recuperação fiscal inclusive ter que propor medidas compensatórias então o que a gente tem hoje em mente o que existe hoje é apenas uma estimativa eventual de impacto que poderíamos fazer com base no que já ocorreu no passado aqui no estado nos antigos projetos de usinas térmicas a gente consegue estimar por exemplo o impacto por exemplo de um retrofit que seria os projetos já instalados aqui que sofreriam aí a modificação para se adequar à nova lei mas o ponto aqui é o estudo de impacto ele é importante ele não não necessariamente a gente vai saber exatamente qual vai ser o impacto né por isso que o nome é estudo e é previsão e é baseado em estimativas mas ele hoje a gente realmente não tem nenhuma usina vencedora de nenhum leilão em que a gente possa dizer exatamente qual é a renúncia fiscal lembrando que a gente tem outros mecanismos normativos no estado do Rio de Janeiro que determinam que a Secretaria de Fazenda encaminhe tanto para o Tribunal de Contas quanto para a Assembleia Legislativa quando realizados todos os impactos de renúncia fiscal no caixa e no orçamento do estado é a lei 8.445 inclusive de autoria de vossa excelência deputado sim perfeitamente mas é que eu quero que a senhora seja textual a gente vai votar eu tenho sido e o deputado Marcio Pacheco testemunha está aí parado o projeto de lei da moagem do trigo eu tenho sido um daqueles que insiste que tem que ter a previsão eu quero ser textual que vossa excelência está afirmando que neste caso específico somente será cumprida a lei das metas que a doutora Karine também participou muito diretamente muito vigorosamente quando a gente discutiu ela será exatamente cumprida porque é lei para que seja regulamentada e etc. mas que neste momento doutora Karine doutora Karine não doutora Priscila desculpe não carece de ter essa simulação eu quero que a senhora afirme isso peripariamente ou não deputado eu não posso afirmar isso senão eu estarei afirmando algo que vai de encontro a legislação eu posso lhe dizer que a gente não tem como hoje estimar o impacto real pois não temos nenhum projeto que já vencer um leão por outro lado é necessário sim um estudo de impacto para que uma lei de benefício fiscal produza seus efeitos de forma plena no ordenamento jurídico isso está no ADCT e na lei de responsabilidade fiscal esse estudo esse estudo não algo concreto que não tem paradigma de compa não tem paradigma para se fazer esse estudo houve foi encaminhado porque na minha mão não chegou nada vou checar deputado com o pessoal lá da casa civil que foi responsável por encaminhar mensagem mas já deixo aqui o compromisso considerando que é uma mensagem contando aí com o apoio do deputado Marcio Pacheco do Poder Executivo se não foi encaminhado encaminhar esse estudo de impacto para compor para se juntar se unir ao projeto de lei o compromisso de o estudo de impacto acontecer Olá Luiz mas não deputado Marcio Pacheco eu só queria complementar a fala da doutora Priscila para dizer o seguinte eu acho que nesse momento em sendo uma mensagem do governo estabelecer aqui um compromisso de que esse estudo seja feito encaminhado à comissão de tributação que a gente possa fazer a análise disso concorrentemente é importante essa análise dessa matéria é importante e não fazê-la também nesse momento também prejudica muito o Estado então um compromisso aqui de que a Casa Civil junto com o desenvolvimento junto com a Fazenda nos envia esses todos deputado Luiz deputado Marcio Pacheco eu não estou com a pauta aqui mas ele está na pauta terça ou quarta quinta-feira Luiz na pauta quinta-feira então minha doutora Priscila Sacalei representante do desenvolvimento econômico Guilherme Pionti representante da SecPLA da SecPLAG por favor antes da Luiz gostaria de me escrever será escrito todos falarão que chegue até quarta-feira porque se não chegar não importa as minorias votam e a maioria das vezes perdem mas se não chegar terá meu voto contrário na tributação muito obrigado doutora Priscila bom deputado Márcio Pacheco quer fazer uso da palavra não deputado Luiz estou obrigado deputado Alexandre Freitas pediu a palavra não só reforçar esse seu ponto em que seria de bom tom a Secretaria de Fazenda apresentar o estudo de impacto do benefício fiscal concordo com vossa excelência deputado Alexandre Freitas o que é raro eu concordar com vossa excelência só não concordo com o termo bom tom eu digo que é obrigatório estou sendo político Luiz já foi muito duro na audiência da manhã deputado Valdar Carneiro por favor deputado Luiz Paulo muito brevemente eu preciso entrar na reunião da Comissão Especial da Indústria Naval mas eu não considero que seja apenas de bom tom é imprescindível apresentar a projeção do impacto orçamentário para que a gente possa digamos levar a matéria à votação porque senão a gente fica sem esse parâmetro muito importante além disso eu queria ressaltar peço a vossa excelência que me ajude porque eu tenho que entrar na comissão da Indústria Naval que eu ofereci três emendas ao projeto as emendas 6, 7 e 8 a emenda número 6 tem a ver com uma proposta de inclusão na lei 9214 de 2021 de uma parametrização sobre as contrapartidas das empresas beneficiárias por tratamento tributário especial a emenda número 7 é uma emenda que propõe é uma inovação eu sei mas propõe que uma parte do custo anual relativo ao combustível gás natural as empresas possam usar em projetos de geração de energia elétrica com fontes renováveis ou eventualmente estudos sobre energias renováveis e desenvolvimento sustentável portanto é uma emenda que tenta introduzir no projeto essa preocupação com energias renováveis e uma terceira emenda em sintonia com a lei 8.445 de 2019 de vossa excelência também falando de algumas formas de alguns mecanismos de transparência de prestação de contas a cargo do poder executivo em relação às empresas beneficiárias com tratamento tributário especial portanto são emendas nesse sentido apenas três mas sobretudo reforçar a necessidade de nós termos a projeção do impacto orçamentário em função da proposta contida nesse projeto de lei apenas isso eu vou mandar depois da audiência pública uma proposta para o deputado Márcio Pacheco que é o presidente da CCJ sobre as 17 emendas em relação eu já estudei todas em relação a sua emenda 6 a minha sugestão é que ela se aglutine com a 2 e não vejo nenhum problema de ser aglutinada e aproveitada a emenda 7 poderia se aglutinar com a 5 é verdade e também ser aproveitada a emenda 8 a gente aglutinaria com a emenda número 1 sem os seus dois parágrafos porque o parágrafo primeiro já está contemplado como o senhor bem disse na lei das metas e o parágrafo segundo no meu parco entendimento não cabe porque nós não podemos colocar em lei as sanções administrativas civis e penais uma lei tributária as ações é que vão decidir a gente já decidiu em diversos outros projetos eu entendo a sua ideia mas evidentemente quem descumpra a lei se for do código penal denunciado pelo ministério público vai ter que cumprir mesmo se também denunciado pelo ministério público foi improbidade enfim então as suas emendas estão devidamente analisadas e 99% das vezes sua emenda é sempre para contribuir para a melhoria da qualidade do projeto deputado Luiz Paulo nesses termos eu quero dizer que concordo com o encaminhamento de vossa excelência em relação a forma de aproveitar essas emendas espero que a gente produza consenso em torno disso eu não quero deixar de saudar aqui deputado Luiz Paulo ontem um grande dia o nosso deputado o nosso Márcio o nosso jovem octogenário deputado Eleomar Coelho muito obrigado muito obrigado Odé Carneiro eu estou aqui impressionado porque eu apesar dele não ter me visto eu assisti boa parte do evento eu fiquei impressionado com a disposição física do Eleomar Coelho em ficar lá mais de duas horas e meia naquele evento mas principalmente impressionado como ele é amado por todos que lá foram entrou no face dele a hora que eu saí já tinha mais de mil que participaram do evento natalício natalício 80 anos de lutas e glórias bom dito isso obrigado muito obrigado a doutora Karine se ela quer fazer uso da palavra quero sim presidente obrigado boa tarde presidente em nome de quem também cumprimento os demais deputados e demais presentes aqui na audiência pública em primeiro lugar gostaria de parabenizar a iniciativa esse assunto sobre benefício fiscal é sempre um tema muito sensível e essa iniciativa acho que deveria ser tomada em todas as leis e projetos que falam sobre esse assunto porque é de interesse de toda a sociedade já que o benefício visa uma finalidade coletiva desenvolver alguma questão que vai ser benéfica a todos do Estado é importante que todos participem até porque quando se concede incentivo para alguém outras pessoas vão pagar por isso então é importante que isso seja amplamente discutido e eu vou passar se o senhor permitir depois a palavra para o Ferrari que é o nosso especialista da CEPAS que trabalha junto com o Gaesco para ter maiores considerações a respeito do projeto de lei mas eu vou fazer apenas uma introdução dizendo que como eu falei essa questão do benefício fiscal é uma questão bastante sensível nós já tivemos discussões profundas desde 2016 e muita evolução normativa também a revogação da lei 4.321 tivemos a edição da lei 8.445 que estabelece essas metas necessárias para os programas de fomento do Estado mas no plano prático deputado a gente não consegue ver como que isso está sendo implementado a gente não consegue ver essas evoluções da forma como deveriam ser feitas para poder governar os programas de fomento do Estado a própria lei 8.445 demorou mais de um ano para ser regulamentada e até hoje pelo menos no Ministério Público a gente não sabe como vão ser fiscalizadas as metas as contrapartidas que sejam tributárias ou não tributárias a gente também não teve avanço na questão da transparência existe lá na lei um dispositivo que determina a transparência e divulgação dos programas de incentivo isso até hoje não foi feito eu também não tenho conhecimento de que tenha sido instalada a comissão de avaliação de incentivo fiscal que também está previsto na lei 8.445 então dessa forma deputado se causa bastante perplexidade que o Estado continue a conceder incentivos fiscais sem se aprimorar sua governança e sua estrutura burocrática para lidar com eles porque em conceder por conceder a gente já sabe que isso não traz o resultado pretendido nós temos um longo histórico nesse sentido que não traz a gente precisa primeiro ter um modelo racional que vai ser definido ali quais são os objetivos que se pretende obter com aquele incentivo quais são os impactos fiscais sim isso é uma exigência da lei o Ministério Público vai ser intransigente nessa cobrança qualquer lei que não tiver cumprido o artigo 103 do ADCT a gente vai sim entrar com a representação de inconstitucionalidade mas além disso tem que ter os impactos na concorrência tem que ser previsto isso tudo dentro de um modelo racional de estudo sobre o benefício que não seja baseado exclusivamente nos dados nas informações e nos pleitos do setor interessado isso está já estabelecido lá na lei 8.445 e eu quero deixar aqui até uma sugestão porque em termos assim de metodologias e procedimentos a União ela tem se aperfeiçoado muito nessa questão dos incentivos fiscais o IPEA elaborou um documento que chama avaliação ex-ante tem avaliação ex-ante que é justamente para fornecer esse modelo racional de concessão de incentivos e tem avaliação ex-post que seria para medir os efeitos dos incentivos porque precisa sim de um órgão técnico qualificado e preparado com metodologia adequada para ficar monitorando esse incentivo para avaliar ele de tempos em tempos para saber se ele está produzindo os resultados pretendidos e o que me preocupa deputado é que o estado não tem essa estrutura burocrática ainda a gente não sabe como esses incentivos eu acredito que devem ter estudos econômicos baseando eles mas assim a gente não teve esse conhecimento a gente não conhece esses estudos e a gente também tampouco tem confiança na forma como eles serão fiscalizados o representante do setor disse que vários benefícios aqui mencionou vários benefícios relacionados à edição da lei a gente não sabe se isso está firmado em pare se isso realmente teve um estudo de avaliação econômica que subsidia essas contrapartidas ou se isso foi mais um chute uma métrica aleatória como vinha sendo feito pela Codin então assim eu acredito que nessa altura do campeonato a gente já devesse ter uma discussão mais qualificada a respeito de benefícios fiscais com dados mais efetivos e concretos relacionados à estimativa do impacto orçamentário a lei fala estimativa é óbvio que não precisa esperar acontecer é preciso que o estudo faça uma avaliação prévia e se a fazenda está com dificuldade de fazer isso eu recomendo que vá olhar essa avaliação exante feita pelo IPEA porque lá estabelece metodologias necessárias para isso então eu coloco aqui só essa questão necessária de ter que o estado se comprometer com a fiscalização dizer qual é o órgão gestor desse benefício quem é que vai fiscalizar como é que vão ser estabelecidas essas contrapartidas para os beneficiários e encaminhar também esse modelo racional que onde foi criado esse incentivo assim como a estimativa de impacto orçamentário no mais se o senhor permitir eu gostaria que Ferrari falasse especificamente sobre as as questões do projeto de lei em si doutora Karen antes do do auditor Ferrari eu queria lhe dizer algumas coisas primeiro que as suas colocações nos meus ouvidos é uma sinfonia de Beethoven e nós temos procurado avançar a gente tem discutido com o secretário Guilherme Messias com a nossa assessoria fiscal aqui chefiada pelo economista Mauro Osório com a Universidade Federal do Rio de Janeiro com a Universidade Rural do Rio de Janeiro e com alguns auditores fiscais a última reunião foi inclusive na sexta-feira e que seja o tópico primeiro da renovação do regime de recuperação fiscal que a gente construa uma matriz insumo produto no prazo de 18 meses com sólida base de dados oriundos do IBGE da Receita Federal e da própria Secretaria de Fazenda para que possam ser simulados pelos órgãos públicos não é só sobre a Secretaria de Fazenda que possam ser usados pela LERJ pela Fazenda pelo desenvolvimento econômico hoje vou convidar uma reunião que vou até a tarde o próprio Ministério Público para isso o Tribunal de Contas para que não haja nada que não seja transparente nessas simulações e a possibilidade de se fazer sinergia entre as diversas áreas que são afetadas porque fora disso a gente vai ficar sempre achando que vai ter um especialista que vai fazer uma mágica de uma simulação e não vai qualquer número vai ficar sob desconfiança ainda mais enquanto isso não acontece esse prazo é 18 meses não se constrói não se constrói uma matriz em sumo produto da noite para o dia o senhor sabe disso e o estado do Rio de Janeiro já foi pioneiro porque foi um dos primeiros estados a ter uma boa matriz em 1996 e depois entrou nesse declínio constante nós temos aqui um projeto que está parado sobre moagem de trigo porque não tem nenhuma instituição que consiga apresentar essa simulação porque é um negócio pequenininho as instituições privadas dizem que precisam das notas fiscais as notas fiscais são sigilosas mas enquanto isso não acontece nós queremos utilizar já a matriz em sumo produto da universidade rural o seu setor de economia mas evidentemente também para essa matriz simular alguma coisa em relação a benefício fiscal setorial precisa também das notas fiscais que não tem no banco de dados do IBGE então a gente está buscando uma equação e eu particularmente pela comissão de tributação aprovado pelos senhores deputados já requisitei tanto a fazenda quanto o desenvolvimento econômico todos os compromissos simulações e verificações que podem ter existido no cumprimento de todos os benefícios fiscais concedidos na última década tem um prazo de 30 dias já pedido prorrogação por mais 30 porque a gente também como a lei das metas manda a fazenda fazer isso a gente quer também ver se consegue dar uma apreciada aí nisso nem que seja com uma metodologia mais simples com a sua boa sugestão e nós vamos procurar o IPEA nós vamos procurar o IPEA se for o caso a gente faz uma audiência pública com o IPEA chama a fazenda o planejamento chama todo mundo a gente quer avançar então estou querendo só dizer que a sua preocupação é também a nossa porque muitos de nós deputados ficamos muito incomodados em votar no escuro mas claro qualquer benefício fiscal interessado vai dizer vai gerar emprego e vai gerar renda todos vão dizer isso só precisa saber se o emprego e a renda que vai ser gerado que custo ele vai ter eu já vi um projeto que foi retirado de pauta no governo passado de fazer uma fábrica de latinha da Ambev em Campo Grande que o benefício ia gerar sei lá 200 empregos ia ser o emprego mais caro do planeta e que ser que ser de toda a constelação solar então é o que a gente quer a gente está buscando isso dentro dentro das nossas possibilidades mas a sua sugestão de conversar com o IPEA será tomada rapidamente Auditor Ferrari por favor Boa tarde deputado está me ouvindo? Sim Boa tarde demais participantes vou falar só quatro pontos rapidamente bem rápido de forma bem sintética o primeiro ponto é dizer que estou de acordo acho muito bom esses estudos que estão sendo feitos principalmente do impacto e da vantagem competitiva que se tem ou não com relação a parte econômica a gente tem que lembrar que a tributação do Rio de Janeiro a tributação do ICMS é diferente para os produtos principalmente de energia petróleo e energia elétrica eles não são tributados nas operações interestaduais ou seja energia elétrica e petróleo quando saem do Rio de Janeiro ou entram no Rio de Janeiro não são tributados e o gás natural ele segue a lei normal de tributação então por que isso é importante? quando você transforma o gás natural em eletricidade essa eletricidade vai se sair do estado do Rio de Janeiro ela sai sem ICMS então o estado perde a arrecadação então nesse aspecto esses estudos devem levar isso em conta e verificar se essa transformação ela é benéfica para o Rio de Janeiro ou não nesse mesmo aspecto eu destaco também aqui o julgamento do STF nessa sexta-feira da ADC 49 que julgou que existe imunidade ou que não existe não incidência no ICMS em transferência de produtos da mesma empresa então se um produtor do Rio de Janeiro transferir para ele mesmo lá em São Paulo ou em outro lugar ele pode transferir isso sem ICMS então é algo que tem que ser levado em consideração nesse tipo de estudo e o segundo ponto que eu queria falar é que esse estudo que se vai fazer de impacto eu entendo que ele tem que levar em consideração o que acontece com o gás natural se ele não for para essa termoelétrica não é uma coisa tão difícil de se imaginar o que eu quero dizer com isso ele vai ser queimado ele não vai ser produzido então tem uma válvula que se fecha e não se produz isso ou ele vai para alguma outra destinação que paga ICMS então com isso você consegue a gente consegue mais ou menos definir o que que tem de renúncia de ICMS nesse caso se é que existe a renúncia ou não terceiro ponto que eu queria destacar também quando a gente fala aí do estudo de impacto então falando de estudo de impacto da LRF por exemplo do artigo 14 não é só o estudo de impacto em si dizer a arrecadação sobe a arrecadação baixa toda vez que cai a arrecadação a LRF pede ou uma medida compensatória ou que se diga que ela está inclusa já no orçamento do ano seguinte se for entrar em vigência só no ano seguinte por exemplo ou que já esteja no orçamento desse ano então além do esse estudo de impacto tem que deveria contemplar também esses dois itens ou como vai ser compensado ou se já está no orçamento desse ano fora as demais o resto da legislação o regime de recuperação fiscal e tudo mais e o último aspecto que eu queria chamar a atenção aqui é desse parágrafo do artigo 1º parágrafo 2º quando ele fala aqui em novos projetos eu acho que a redação poderia ser um pouquinho mais clara porque ele fala assim para efeitos desse tratamento tributário especial entende-se por novos projetos de usinas de geração de energia elétrica aqueles que vierem a ser contratados pelo órgão federal então a preocupação que eu tenho é com as termoelétricas que estão presentes aqui hoje se já existe alguma que use gás natural se ela vai ser ou não abrangida por isso por conta da emenda que existe e a interpretação desse parágrafo 2º ou seja se são só novos contratos de geração de energia ou se o poder público federal contrata a construção da termoelétrica e a energia feita por esta nova por essa indústria nova vamos dizer pela termoelétrica nova então isso para mim teria que estar mais claro e com relação a emenda que existe talvez o estudo de impacto pudesse também prever no caso seja aprovada essa emenda que diga que vai beneficiar também quem já está gerado basicamente era isso eu agradeço o ferrário e o doutora Priscila Sacalem está me ouvindo ainda sim deputado estou aqui presente eu me ative com muita muito detalhe a leitura do parágrafo segundo até fiz uma emenda para botar o estado do Rio de Janeiro para ficar claro mas quando eu fiz a leitura está escrito assim para efeitos deste tratamento tributário especial entenda-se por novos projetos de usinas de geração de energia elétrica aqueles que vierem a ser contratados pelo órgão federal competente e nos termos da legislação federal a partir da publicação desta lei então entendi aqui claramente que não valeria um retrofit retrofit é um termo que a gente usa para adequar uma instalação a uma realidade tecnológica mais nova melhor e etc como como vossa senhoria doutora Priscila falou lá na sua hora em retrofit e o Ferrari ficou em dúvida com a relação com essa relação eu pergunto se há dúvida por parte do executivo nesse parágrafo segundo o que ele quis dizer com novos projetos novos projetos de usina para mim o novo é uma usina nova porque se fosse para retrofitar com remodelações desde que ganha a licitação com retrofit usinas existentes que podem ser adaptadas para o futuro como é que a senhora entende isso já que a senhora está representando a redução do executivo aqui deputado o parágrafo segundo do artigo primeiro na sugestão do projeto de lei 3995 é justamente são as usinas que ganharem o leilão são as que apresentarem o lance no leilão de energia e o ganharem esses são considerados novos projetos agora se o novo projeto é composto por um consórcio que já existe ou foi firmado aí é uma outra questão é sempre quando se ganha um leilão a gente tem um novo fornecedor de energia no mercado de energia elétrica o mercado é integrado agora a decisão seria do parlamento né obviamente de vocês em saber se usinas já instaladas aqui poderiam se adaptar e fazer o BID e aí seriam essas as retrofitadas justamente na explicação técnica que o senhor melhor do que eu conhece por ser engenheiro ou sou só uma advogada ou consórcios que viessem a se firmar e aí se construiriam do zero uma usina termoelétrica movida a gás natural doutora Priscila e Ferrari especificamente não é muito fácil essa abordagem vou dar um exemplo aqui para o deputado Márcio Pacheco botar uma coisa bem feijão com arroz imagine que eu tenha uma usina termoelétrica já com equipamentos de gerações de energia superado mas que ainda está ali em funcionamento aí eu me consorcio com o Elior Marcoelho coisa que nunca vai acontecer porque a gente nunca vai para o mundo privado aí ganhamos essa licitação essa usina eu vou aproveitar a casca dela porque eu vou ter que trocar os equipamentos internos praticamente todos para se adequar às exigências que a União que a União no edital isso no fundo é um retrofit a usina já existia mas ela vai ter vai ser aproveitada a capa da mesma com uma configuração interna absolutamente nova então no meu entendimento se a gente pegar uma lei e quiser especificar o que pode ou o que não pode não é mais lei eu acho que tem que fazer isso é o regulamento não é a lei queria perguntar essa questão tanto ao doutor Ferrari quanto ao doutor Priscila deputado a grande questão sempre é primeiro o estudo de impacto ele tem que estar casado com a legislação então se é construir uma usina nova é bem claro é bastante simples de ver se é utilizar na antiga normalmente essa usina antiga que já existe ela está gerando e pagando em CMS quando compra o gás alguma coisa e tem essa queda de arrecadação a questão não é tanto o que vai se aprovar na lei mas é sim o estudo de impacto é para não ficar descasado o estudo de impacto da interpretação legal e dois quando a gente determina essas coisas no regulamento sempre tem um questionamento dizendo o regulamento foi além do que determinava a lei ele criou um impedimento além do que a lei determinava isso é bastante complexo também porque principalmente o beneficiado ele costuma reclamar disso falar olha a fazenda aqui quem fez o decreto o governador a fazenda através de uma resolução foi além da lei a lei não cortava essas pessoas e agora a fazenda está tirando essas pessoas fora ou se deixa regulamentar coloca alguma coisa dizendo que a fazenda pode regulamentar ou diz que é só para usinas novas ou se aprova aquela emenda e diz que é para todo mundo igual isonomia e tratamos isso no estudo de impacto com medida compensatória agora é também o fato de que a usina que está aqui possivelmente ela não vai ser tirada daqui para levar para outro lugar então quando quando se dá mais um benefício para essa pessoa muitas vezes é um dinheiro jogado fora por outro lado é uma questão também de isonomia mas é uma questão política é a questão da alerje não é a questão de MP nem de fazenda ok eu entendi só uma pergunta Luiz Luiz só uma pergunta São Paulo fez como em relação a retrofit eu não sei responder então imaginei que a sua dúvida é também para o Saminho oi desculpa sim por favor no presidente no regulamento de CMS de São Paulo não existe nenhuma restrição à questão dos projetos apenas ao benefício para a usina ou consórcio ou CNPJ vencedor do leilão de energia bom entendi agora a questão é do parlamento nosso problema era entender como a gente vai construir a questão do parlamento eu pergunto se algum dos presentes querem fazer o uso da palavra o IBP gostaria quem gostaria o IBP por favor o IBP doutor Edmundo por favor a Brajeti também depois gostaria de fazer uso da palavra o IBP também por favor sim mas eu só vejo o Edmundo a outra voz eu não vejo a Firdian doutor deputado Luiz Paulo por favor inscreva o IBP nas pessoas do José Luiz e da Catiana Bilda muito obrigada então primeiro o José Luiz ok o IBP depois a Catiana ok obrigado deputado inicialmente eu gostaria de agradecer em nome do IBP a oportunidade de estar aqui participando dessa audiência pública a gente em termos de que o tema é altamente relevante para a indústria de gás natural e para a atração de investimentos no estado do Rio de Janeiro o IBP é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1957 que congrega mais de 300 empresas associadas a nossa principal missão é promover o fortalecimento do setor de energia com o foco no desenvolvimento da indústria de petróleo e gás natural competitivo e sustentável e com isso gerar benefícios para toda a sociedade eu me chamo José Luiz diretor interino de gás natural do IBP vou fazer uma breve introdução aqui e depois vou passar a palavra para a Catiana que é a coordenadora do nosso grupo de trabalho que estuda as questões tributárias que impactam a indústria que vai detalhar melhor o nosso posicionamento a gente não podia deixar de ressaltar que o IBP reconhece que o estado do Rio de Janeiro vem adotando iniciativas muito positivas para viabilizar um ambiente próspero de negócio para a indústria de gás natural o estado foi pioneiro na revisão de sua regulação do serviço de distribuição de gás canalizado abrindo o mercado para novos agentes e viabilizando um mercado de comercialização mais fluido e moderno que é o objetivo principal das reformas que estão ocorrendo por fim eu queria lembrar que essa discussão está inserida num contexto que prevê a realização de dois leilões de energia ainda em 2021 um em junho e outro em setembro cujos vencedores serão empreendimentos que fornecem o menor custo de geração para o setor elétrico é uma competição pelo menor custo e pelas nossas análises se a geração do estado do Rio não for competitiva dificilmente vai haver novos contratos vencedores nesse leilão de energia isso vale para hotéis novos e para hotéis existentes lembrando que o mercado de energia de geração no Brasil ele é muito impulsionado por essas vendas centralizadas em leilão ele é bem diferente e que para você viabilizar investimentos seja de retrofit seja de novos investimentos é muito importante que haja venda desses contratos que dão contratos de longo prazo que ajudam a financiar esses projetos e que não ocorrendo isso fica difícil até justificar tanto os investimentos como a manutenção de térmicas existentes que precisam de investimentos para manter essa vida útil eu vou só lembrar um caso recente só para a gente sair um pouco da discussão teórica em relação a esse ponto a gente teve o caso da UTE Camassari que recentemente ela pediu para ter sua outorga revogada simplesmente porque ela não conseguiu ser competitiva para vender contratos de energia e não consegue mais justificar a a manutenção dessa usina os investidores não conseguem mais justificar então o que ocorre normalmente a gente prevê que possa ocorrer para as térmicas que não consigam ser vencedoras em contratos de leilão de energia é que elas sejam descontinuadas a médio prazo e aí isso é importante a gente entender que no caso do gás natural como já foi comentado aqui essas térmicas elas funcionam como âncoras para a infraestrutura para o desenvolvimento da infraestrutura então na verdade quando você é similar ao caso do shopping center que uma loja âncora acaba fazendo uma maior circulação ali e permitindo o funcionamento do a viabilidade daquele shopping a gente enxerga como as térmicas como exercendo papel similar no caso do gás natural a existência delas seja nova ou antiga porque elas trazem um consumo ali que podem justificar esse investimento e aí com isso viabilizar atendimento a todo o mercado de gás então tanto faz se a gente está falando de uma térmica nova para existir esse volume é importante mas também é importante o volume atual que se deixar de existir a nova só vai estar repondo aquele volume e não vai estar favorecendo o crescimento do mercado então a gente vê isso também com bastante atenção que a gente possa olhar o setor como um todo agora eu passo para a Catiana para ela fazer as considerações mais detalhadas sobre o PL por favor Catiana deputado Luiz Paulo se você me permite Fernando aqui da Fijão falando olha só eu vou estou dando a palavra mas três horas vai terminar Fernando depois eu passo para você só para fazer a inscrição do Celso Matos e o Rodrigo Barreto da Fijão nem que às 15 horas eu vou acabar tá ok por favor Catiana Obrigada Obrigada deputado Luiz Paulo boa tarde a todos os presentes como o governo e o José Luiz falou antes de mim o IBP concorda com a aprovação do PL na sua integralidade não não vislumbramos que nenhuma contrabartida extra em relação ao que o PL ao que o projeto 9214 para o gás importado nada diferente do que apareceu de contrapartida naquela lei deve ser imposta ao fornecedor de gás doméstico porque você não teria um ambiente concorrencial nas mesmas condições e o que esse PL visa é colocar o gás doméstico em competitividade é escutamos bastante sobre a questão do estudo de viabilidade como é que o estudo de impacto econômico como é que ele poderia acontecer é existe algumas preocupações técnicas porque nos parece que estamos numa referência circular porque hoje pela legislação o governo pode dar somente 10 anos de benefício porque após 2032 deveria haver arrecadação em relação a esses novos contratos porque os contratos dos leilões eles são em torno de 25 anos a lei complementar 160 só permite que os benefícios sejam concedidos por no máximo até 2032 então possivelmente teríamos arrecadação após 2032 no entanto sem que o benefício seja concedido com essa segurança jurídica na hora que as empresas forem depositar os seus CVUs elas não poderão considerar o benefício então entramos numa referência circular para o leilão cujo prazo para a entrega do CVU acabou dia 18 de abril as empresas já não tinham segurança sobre isso e muito nos preocupa essa discussão apesar do estudo ter a sua relevância porque o prazo para que você deposite o segundo CVU do leilão desse ano ele se encerra salvo engano dia 25 de junho então se não tivermos uma lei sancionada dando segurança jurídica o gás doméstico do Rio de Janeiro de novo vai ficar numa situação pior em comparação com outros estados o último leilão que nós tivemos apesar de 40% da energia ser consumida no estado do Rio de Janeiro nenhum projeto do Rio ganhou esse leilão nós tivemos um projeto no estado do Pará que vai consumir gás importado que ganhou o leilão então realmente nós temos que o mais rápido possível sanar essa simetria que existe no sistema tributário brasileiro na utilização do gás como insumo para a cadeia de energia elétrica Obrigado doutora Catiana está inscrito o doutor Edmundo não é isso? Isso Faça favor Muito obrigado doutor Luiz Paulo é um grande honra que eu estou aqui hoje e vejo com muito bons olhos essa isonomia que foi criada nesse projeto de lei com relação ao GNL e ao gás natural então esse projeto é de sua importância para as termoelétricas o único ponto que eu faço de preocupação aqui é como se parar com o segundo em relação a essa tecnologia de novos projetos esclarecer em relação a esses novos projetos o que são esses novos projetos por quê? porque hoje em dia as termoelétricas Termo Rio Termo Macaé Norte Fulminense são as termas de extrema importância para o sistema elétrico aqui no Rio de Janeiro e em 2024 seus contratos se encerram e este ano nós teremos um leilão em que essas térmicas todas vão poder participar em pé de igualdade com as térmicas de projetos novos então para que eles possam participar se elas vão concorrer com projetos novos elas têm que ter a mesma isonomia do gás senão elas não vão ser competitivas aí eu não sei o que vai acontecer com essas térmicas de extrema importância para o sistema elétrico aqui no Rio de Janeiro então é muito importante esclarecer o que seriam esses novos projetos já que vão ser feitos estudos para avaliar o impacto econômico eu gostaria que esse estudo contemplasse também essas térmicas que vão a leilão vão sofrer retrofit e vão ocorrer mesmo perto de igualdade nos leilões desde que haja o mesmo benefício para o gás no Rio de Janeiro essa que seriam minhas colocações e parabéns pelo PL 3995 muito obrigado doutor Edmundo doutor Celso Matos por favor deputado Luiz Paulo queria boa tarde estar mais uma vez aqui contigo gostaria de ressaltar da importância do tema que está sendo tratado das ações que visam garantir a competitividade do estado do Rio de Janeiro e como bem falado aqui acho que é bom verificar o parágrafo que se fala se o benefício tem que ser para o que já existe para o futuro até mesmo para você ter uma isonomia e uma competitividade eu acho que seria o ideal eu acho que é um conjunto de avanço em modernização na dinamização do mercado do gás o projeto em questão é dar segurança novos investimentos que podem sim ter benefícios econômicos sociais para o nosso estado do Rio de Janeiro bem como reforço o Rio de Janeiro como um hub do gás natural no país lembro que é apenas através de projetos de consumo de todos os portos grandes, médios e pequenos é que desenvolvem o mercado de maneira sustentável estimulando em paralelo a multiplicidade de agentes e fornecedores de gás concordo e acho que foi muito bem colocado pela doutora doutora Karine com esta a questão da importância de termos um estudo e mais importante do que termos um estudo é acompanharmos esse estudo para ver se de fato ele está gerando aquilo que se compromete eu tenho certeza que a gente tem aí a CFAES da doutora Priscila que vai poder nos ajudar e muito nessa questão e colocar a Firjan à disposição doutora Priscila se precisar acho que em paralelo a gente pode contribuir e tentar entregar um estudo nesse sentido vou passar a palavra para o doutor Rodrigo Barreto garantindo que a gente consiga terminar antes de três horas doutor Luiz Paulo deputado obrigado doutor Celso Matos doutor Rodrigo Barreto Boa tarde deputado o PL 3995 como já bem dito aqui ele é uma cola do dispositivo do regulamento do ICMS de São Paulo então ele preenche os requisitos da lei complementar 160 de 2017 também do convênio 190 e é um projeto importante ressaltar isso mais uma vez como nas falas anteriores de grande relevância para toda a indústria fluminense na medida que além de atrair os investimentos e geração de emprego dos projetos em si ele reduz o custo de energia que é um insumo fundamental para a competitividade do Estado como já bem dito pelo nosso vice-presidente Celso Matos afirma apoiar integralmente o projeto em relação às emendas a gente está de acordo com a fala do IBP que não deveriam ser criadas novas contrapartidas diferentes daquelas da lei 9214 de 2021 que também trata da questão do gás só que do gás importado em relação conforme já debatido inclusive entre o senhor e o deputado Valdeck em relação às contrapartidas a gente entende que já existe uma lei geral inclusive de autoria do senhor que é a lei 445 de 2019 que trata dessa questão dos benefícios e aí a gente acha que quanto mais simples tiver a lei na medida em que já tem uma legislação que prevê exatamente quais são as contrapartidas quais são os requisitos eles devem ser todos tratados naquela mesma lei e por fim destacar que em relação ao cálculo de impacto nesse caso eu acho que o cálculo é muito simples porque a gente tem que comparar o que vai ser com a usina aqui e sem usina porque não existe usina sem o benefício aqui a usina não vai estar como já bem falado inclusive pelo senhor Edmundo agora a usina não vai estar no Rio de Janeiro a usina vai estar no Paraná vai estar em qualquer outro lugar que não vai ser aqui porque a energia é um mercado competitivo no Brasil todo então se a gente não tiver condições de competir aqui não é que a gente vai ter a empresa sem o benefício a gente não vai ter essa indústria então a FIJ já apoia a aprovação do projeto de lei e fica à disposição para ajudar nos cálculos ou qualquer outra coisa que for necessária Obrigado doutor Rodrigo Barreto Arrug deputado Eleonar com ele se ele quer fazer uso da palavra Bom presidente eu simplesmente concordo com o encaminhamento dado por vossa excelência essa solicitação eu acho importantíssima que seja atendida e também eu acho que a gente deve estar atento às observações que foram feitas pela senhora Karine Cuesta também pelo senhor Guilherme pessoas levantaram aí questões que eu acho importantíssimas exatamente para a gente ter a certeza daquilo que a gente realmente está votando Eu arrumo obrigado deputado Eleonar eu arrumo os senhores presentes antes que eu faça a fala de encerramento se alguém ainda quer fazer um curto pronunciamento deputado Márcio Pacheco Não deputado eu estou satisfeito acho que agora o momento é é um debate que vai caber em plenário eu só queria solicitar vossa excelência nesse estudo vossa excelência preparou algum uma minuta de substitutivo alguma proposta pela comissão de tributação que a gente pudesse analisar ou debater em conjunto seria importante eu amanhã pela manhã eu já tenho feito estava ouvindo aguardando a audiência pública amanhã pela manhã em caminho para vossa excelência é uma sugestão obrigado só dar um informe para a doutora Karina do Ministério Público que a outra sinfonia que eu quero ouvir pode ser de Gunor é que nós possamos construir e fizemos esse lançamento na LOA um plano estratégico de Estado de desenvolvimento econômico e social porque isso é isso doutora Karina nós não temos rumo e quem não tem rumo não vai para direção nenhuma alguém falou aqui que acho que a doutora Catiana Bilda sobre nós ficamos circulando é como nós não sai do mesmo lugar porque não está apontado qual é o planejamento de Estado estratégia de desenvolvimento econômico e social isso você só faz com muita participação dos órgãos participação popular e uma robusta matriz em sumo produto então é essa nova a nova fronteira também que nós queremos avançar e eu ainda estou impactado numa visita que eu fiz ao Ministério Público tem mais uns três anos numa numa sala que lá convidado para isso que tem lá um equipamento sofisticadíssimos tem todos os dados da saúde da educação gasto por município um negócio assim de primeiro mundo o que a gente quer é ter isso de primeiro mundo para saber assim bom o tema gás termo elétrico está dentro dessa perspectiva geral do Estado sinergia isso traz porque o que eu vejo hoje e a senhora participou da audiência pública hoje pela manhã 50% do nosso gás é rejeitado 50% é rejeitado então não ganhamos nem hot nem pé a Petrobras reajusta a tarifa do gás domiciliar como fosse uma commodity considerando a variação do barril de petróleo e a variação do dólar isto é um desculpe um crime de lesa pátria como é que o cidadão aguenta isso e aí eu digo o cidadão que consome o gás até a própria indústria a receita a reforma tributária que todos nós desejamos é que todos os produtos sejam taxados no destino e a energia taxada no destino então de onde seja produzida energia o mercado mais consumidor São Paulo vai arrecadar mais ICMS mas no balanço de produtor e importador o Rio de Janeiro é o primeiro do Brasil porque produz pouco e importa muito ao mesmo tempo usinas vendem energia para o sistema e o sistema bota em qualquer parte do do país então quando a gente pega um tema pega um tema desse e a gente quer só analisar sobre a ótica da termoelétrica a gente se sente exatamente com isso que falei perdido porque como é que isso vai trocar com o sistema como um todo e a coisa que eu sempre coloco que a gente tem que avançar quantas e quantas vezes a gente já deu incentivo para produzir mais barato aí você vai ver o preço ao consumidor só faz aumentar não tem redução de um real para o consumidor inclusive no automóvel se você pegar lá o preço da indústria automobilística da Nissan por exemplo logo quando começou a produzir aqui pegar as inflações acumuladas e ver o preço do carro hoje está muito acima da inflação acumulada então cadê esse benefício para retornar eu peguei o exemplo de um carro mas isso para qualquer produto eu já fiz pesquisa em mercado cansado de falar isso sobre protetor solar desde que foi para a cesta básica ele só aumentou só aumentou então a gente está querendo chegar a esse ponto eu eu confesso aqui pelo menos com dois secretários que eu já tive algumas conversas vi que já há maturidade para ser esse avanço o secretário de fazenda e o secretário de planejamento ainda falta conversar com o secretário de desenvolvimento econômico e o secretário da casa civil eu acho que as mentes estão começando a ficar um pouco mais esclarecidas tomarem tomarem e que a gente consiga avançar pelo menos eu deputado Eliomar Coelho que já estamos querendo viver até os 100 anos mas que a gente ainda esteja aqui na face da terra para ver acontecer eu discutei o deputado Eliomar ele falou ontem que ele ia mais de 100 como eu vou um pouquinho atrás dele vou pegar na mão dele para ir junto bom muito obrigado a todos e a todos são 15 horas está encerrada a nossa audiência pública muito obrigado tenha uma boa tarde obrigado deputado Luiz a todos e a todos Obrigado.